O Tribunal Regional do Trabalho divulgou o edital para um concurso para o preenchimento de 43 vagas e quem tem mais informações sobre este assunto é a nossa repórter Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Passa as informações para a gente. Pois é, Nera. Para você ter uma ideia, 12 anos esperando, viu? O último concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região foi realizado em 2010. E 10. Agora 43 vagas. Abrindo as inscrições hoje, a gente vai conversar com o diretor-geral do TRT, Humberto Magalhães, que está conosco, trazendo para os nossos concurseiros, né, como fazer essa inscrição tão aguardada. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. É realmente uma vitória para o Tribunal. As inscrições estão abertas a partir de hoje, às 10 horas. As provas, de acordo com o calendário estabelecido pela Fundação Carlos Chagas, que vai realizar todo o certame, provas do dia 18 de setembro e finalização do certame dia 30 de novembro e com a expectativa de a gente conseguir dar posse para esses 43 novos servidores ainda esse ano, dia 19 de dezembro, a nossa expectativa. A gente tem vagas em dois níveis, né? Sim, temos vagas em nível superior, são 17 vagas e temos 26 para nível médio. Além dessas vagas, nós temos cadastro de reserva para 11 cargos diferentes, com especialidades diferentes. O concurso tem validade de dois anos, então, assim, é um estímulo para quem está estudando, porque temos muitas pessoas próximas de se aposentar, então pode haver uma rotatividade bem grande e esse concurso pode ser estendido por mais dois anos. Muito obrigada, então, diretor-geral do TRT, Humberto Magalhães, trazendo as informações. Estou reforçando, viu inscrições, www.fcc.com.br. Cargos de nível médio a partir de R$ 7.300,00 salário e para o nível superior acima de R$ 12.400,00. Neyara, inscrições até o dia 5 de agosto. Obrigado. Obrigado.